Fala galerinha, beleza? O Aldi aqui na área trazendo mais um vídeo aí pro canal, pessoal. E vamos continuar então com aquela nossa seriezinha das previsões para Legion, né? O que vem aí pela frente, pessoal. Lembrando que ainda estamos nos estágios iniciais de desenvolvimento e muita coisa pode mudar até o lançamento oficial da expansão no segundo semestre deste ano de 2016, né? Então vamos lá, pessoal, hoje com o Holy Priest, sacerdote sagrado. O que nós temos então para o canhão de curas nessa expansão, pessoal? Bom, a primeira coisa que eu queria ressaltar é que os nossos chakras, pessoal, nós não temos mais. Nenhum deles, a Blizzard removeu os chakras, tá? Na Pandaria, muita gente reclamava que era difícil de manejar a troca de chakras e que tu era muito penalizado por errar, né? Então em Warlords of Draenor, eles acabaram praticamente anulando essa mecânica. Porque agora tu tá num qualquer chakra, não te dá lá muito bônus, mas também não te prejudica muito, sabe? É um pequeno bônus que tu ganha. É claro que jogar da forma certa sempre vai ser mais benéfico, mas se tornou uma coisa assim que lá no fringir dos ovos dá tão pouco pro teu desempenho que a Blizzard resolveu remover essa mecânica, pessoal, que eu acho que é uma pena. Eu particularmente gostava muito dos chakras, pessoal. Eu achava que era uma coisa que dava aquela química, aquela coisa única da classe, sabe? Bah, chakra, não sei o que, nenhuma outra classe tem isso. Então é uma pena e a Blizzard tá tirando algumas coisas que são únicas de cada classe, né? Não sei se isso é legal a longo prazo, mas em função disso a nossa serendipidade, que é uma habilidade passiva que a gente tem há muito tempo, que tava basicamente deixada de lado, ela foi retrabalhada pra agora meio que fazer a função automaticamente que os chakras faziam. Vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, tá? Mas infelizmente, então, pessoal, pra felicidade de alguns e tristeza de outros, os chakras foram removidos, galera. A nossa maestria, que é o Eco da Luz, ela atualmente nos dá aquele... deixa aquele hot no alvo, que é a nossa cura direta, causa... Então, x% daquela cura se torna um hot, né? Que fica lá no alvo pingando por 6 segundos. Isso que é boa parte aí da cura do sacerdote sagrado, né? Sempre foi. Nossa maestria foi retrabalhada, tá? Ela continua se chamando Eco da Luz, mas agora ela vai ser um bônus pra nós. Ela aumenta em x% a cura dos nossos feitiços de cura direta por 6 segundos. Isso, a princípio, inicia em 25% e vai subindo conforme tu ganha mais maestria. Então, de um hot que fica no alvo que a gente cura, pessoal, agora passou a ser um buff, um bônus para nós mesmos, sacerdotes sagrados, tá? Então, foi remanejado. E eu espero que a Blizzard compense isso, dando mais potência pras nossas curas. Principalmente pro renovar, que aí virou o nosso único hot agora, né? Cura através do tempo. Porque o Eco da Luz era boa parte da nossa cura, né, pessoal? Então, não ter mais isso, a gente vai precisar de alguma coisa pra suprir. Então, vamos ver o que a Blizzard vai bolar. Pessoal, no termo, quesito aí, habilidades. Nossa cura, cura celere, prece de cura, prece de recomposição, renovar. Toda essa tonelada de habilidades aí foram mantidas, tá? A gente continua tendo elas. Então, sendo cura e cura celere, né, pra um único alvo. O renovar, o nosso hot aí, pra um único alvo, né? E aí, nossa prece de cura e prece de recomposição pra vários alvos. Nosso círculo de cura, pessoal, agora é um talento. É, pois é. Vou explicar mais isso na hora dos talentos. Adicionalmente, a gente ganhou duas habilidades novas aí, pessoal. Palavra Sagrada. Serenidade, que é uma cura forte pra um único alvo. E Palavra Sagrada, Santificar. Uma cura forte pra múltiplos alvos, até seis. Isso é uma cura localizada, pessoal. O que é localizada? Fica aquela areazinha que tu pode selecionar no mapa onde tu quer largar. É, nossa, que criativo, né? Uma super cura pra um e uma super cura pra várias, né? Mas, enfim. Ambas as habilidades têm um minuto de cooldown, pessoal. Um minuto de tempo de recarga. E como eu tinha falado antes, pessoal, nossa serendipidade aí foi refeita, né? Agora, o que que acontece, pessoal? Quando a gente usa cura e cura celery, o tempo de recarga da nossa palavra Sagrada, Serenidade, é reduzido em seis segundos. E quando a gente usa prece de cura ou prece de recomposição, a recarga da nossa palavra Sagrada, Santificar, é reduzida em seis segundos. Então, basicamente, aí pessoal, o que que isso significa? Significa que tu usar as tuas curas diretas contra um único alvo, reduzem o cooldown da tua palavra Sagrada pra um único alvo. E tu usar as tuas habilidades de cura de múltiplos alvos, reduz o cooldown da tua palavra Sagrada pra múltiplos alvos. Então, basicamente, as duas têm um minuto de cooldown, tu vai usando as tuas outras curas aí, tu vai baixando esse cooldown pra poder usar as tuas curas pesadas de novo. A princípio, elas são pesadinhas na mana, tá? Em torno de 4% da tua mana total pra usar essas palavras Sagradas, tá? Então, sendo que as nossas curas de múltiplos alvos já são caras, vamos ver o quão caro vai sair curar vários alvos, né, pessoal. Vamos ver como que isso vai ficar. E a gente também tem aí Punição e Fogo Sagrado, né, que são as nossas habilidades ofensivas, que dão um bônus aí pro Palavra Sagrada Castigar, então, né, que é a nossa... É, na verdade, essas três palavras Sagradas foi o que substituiu os chakras, né, que a gente ganhava a palavra Sagrada estando no chakra, agora a gente tem essa palavra sem os chakras, né. A palavra Sagrada Castigar também é reduzido o tempo de cooldown dele, que é a nossa outra habilidade de dano, né. Pessoal, nossos talentos, então, de nível 100 aí, que são as nossas brincadeiras novas, apoteose, bênção e círculo de cura, certo? Círculo de cura, é? É, pois é, círculo de cura, né. É um talento, né, interessante. O que que esses bichinhos aqui fazem, pessoal? Apoteoses, então, apoteose é o talento que foi o primeiro que foi liberado, o que que ia fazer, né, ele aumenta o efeito da nossa serendipidade em 200% por um determinado período. Então, basicamente, durante esse período aí, a gente vai estar, nossas habilidades vão estar reduzindo ainda mais o tempo de recarga aí das nossas palavras Sagradas, né, pessoal. Então, a gente tem acesso a elas mais rápido. É interessante, né, sendo que elas são meio caras, vamos ver o quanto que isso vai ser viável no começo do jogo, quando mana normalmente é um problema, né. Círculo de cura, né, pessoal, é a nossa habilidade que nós temos hoje. Cura até 5 alvos a partir daquele que tu usa, né, é a habilidade de cura. Eu não entendi muito bem essa comparação bônus com cura, mas... E, benção, né, benediction, a nossa prece de recomposição tem 20% de chance de deixar um renovar no alvo que é curado. Então, a nossa prece, né, vocês sabem que fica pulando pra cá e pra lá? Toda vez que ela curar, ela tem 20% de chance de deixar um renovar lá naquele alvo. Então, sinceramente, esse parece ser, assim, o mais interessante desse nível, tá. Porque o círculo de cura, se continuar com o custo de mana que tinha, é meio caro. O apoteose, ele te dá acesso às palavras Sagradas mais rápido, mas se a nossa mana não der a volta, não vai adiantar muito tu ter mais acesso a habilidades que tu não vai ter mana pra usar, né. Então, olhando pelo lado da conservação de mana, a benção parece ser o mais interessante. Até porque vai deixando renovar aí, espalhadinho no grupo catina. Então, bem interessante, pessoal. Nada assim de muito mágico pro Sacerdote Sagrado, né, infelizmente. E a nossa arma artefato, então, pessoal. Tuuri, Beacon of the Nauru, né. Tuuri, a Luz dos Naurus. Aí estão as formas, né, da nossa arma artefato. Bem bacana aí. Alguns combinam mais com o Sacerdote Sagrado, outros lembram mais o Sombra, né. Mas tá aí pra vocês, então, o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teus comentários aí embaixo. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito pra muito mais conteúdo. Deixa o teu gostei. Isso ajuda demais a gente a crescer com o canal. Vocês não têm ideia, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês e até a próxima.